Galerinha, eu e o Tio Sasuke estamos aqui no começo do vídeo pra pedir o like pra vocês Porque se vocês não deixarem o like, a série não vai continuar, galerinha E olha a minha reação e do Tio Sasuke se vocês não deixarem o like Vai, galerinha, deixa o like e comenta que vocês gostam da série Comenta, vai, galerinha, e deixem o like Senão eu e o Tio Sasuke vamos ficar aqui chorando pra sempre Uhuhuhu Uhuhuhu Uhuhu 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 Boruto Mais 5 minutinhos, mãe Boruto Não, mas não quero ir pra escola Ai meu Deus, tá eu vou, eu vou, eu vou fazer isso aqui antes de acordar Vai ser meio estranho pra ele agora que ele tá dormindo, acho que vai passar a minha volta Ahhhhh 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 Esses dias tão passando mais rápido, a noite também Ahhhhh Isso, acho que chegamos Ele não acordou Ele não acordou Boruto Mas já vou, papo Ai, 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 ai Boruto Ai, pra que me acordar dessa forma? Ai, a gente tivesse uma viagem de novo Por que que eu tô dormindo aqui em cima? Você que foi dormir aí em cima Ai meu Deus Você disse que não ligava pra nada Ah, eu disse isso? É, não tava nem aí que ia dormir aí Ai meu Deus, tá, a gente fez mais uma viagem, como assim? Eu acabei de fazer, enquanto você tava sonolento aí Tá, em que época a gente tá? Bom, é na época que eu te treinava, lembra? Ahhhhh Tá, mas por que que você sairia de uma época em que eu nem existia pra vir pra uma época em que eu já existo? Bom, eu pensei numa coisa muito séria Ah, no que? Lembra do corretor, não é? Lembro O corretor tem que... Ele tem que fazer uma coisa O que? Bom, tem um outro jeito de derrotar a gente Ah, como? Lembra, bom Sabe que a gente foi detectado no futuro, né? Sim, na nossa época de verdade, tipo... E o corretor viaja entre todos os tempos É, basicamente ele faz a mesma coisa que o seu Sharingan Azul faz também Ele existe em todos os tempos Aham Então Digamos que o corretor do futuro, digamos assim Contou pra eu do passado que a gente existe Ahhhh, tá, e onde você tá querendo chegar com isso? Digamos que o corretor quer... Meio que ia apagar nós Apagar a gente? Do passado Calma, 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 calma Me explica melhor, vocês não tão entendendo Bom, ali na frente... Vem aqui comigo Tá, tudo bem Tá vendo lá na frente, lá? Calma, tô chegando O quê? Tá vendo lá na frente, lá? Ai, ainda não tô enxergando daqui, eu acabei de acordar, pera Vem comigo aqui, vem comigo aqui Ah Aqui, ó É você! É, e você também Cadê eu? Ai, do ladinho Eu não tô me enxergando Calma, agora eu vi Agora eu vi Calma, 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 calma Agora eu vi Sebaixo, sebaixo, sebaixo Como eu era bonito Não, cara Com isso Cadê você? Cadê você? Tá, Boruto Boruto Oi Tem que entender agora Vamos ali nas árvores Eu tô aqui já Tá Você tem que entender que... Eles só queriam apagar a gente Pra apagar a gente no futuro Se a gente não existe nessa época Ele acaba criando um paradoxo E a gente não vai poder Existe no futuro, entendeu? Então ele basicamente quer apagar a gente agora Pra gente nunca mexer com o tempo É Ah, entendi E agora a gente não é tão poderoso Como a gente era no futuro É, isso mesmo Ai A gente não tem nem noção das coisas ainda Eu pensava que você Pensava o que? Ah, eu só pensava que você ia ser um grande ninja Certeza? Tá Agora a gente tem que tomar cuidado E não sei se a gente deve avisar eles Bom Já... Será que seria uma boa a gente conversar com eles? Eu acho que... Você sabe o que acontece quando tocam nos outros, né? Alguém do futuro É Alguma coisa pode acontecer de muito grande Vamos ver o que eles estão fazendo Eu ouvi falar também que se você tocar no seu eu mesmo Passado pode... Ter uma reação estranha na natureza Ai, meu Deus O que eles estão fazendo? Ai, brigado que eu se asgue pela espada! Olha como eu fiquei legal Agora eu vou poder impressionar todo mundo na escola! Ah, por Deus Você tem que... Que... Isso não é só... Poder, entendeu? Você tem que... Aprender que... A gente tem que treinar pra proteger as pessoas desse lugar aqui também Ah, mas é... Eu não sou tão poderoso como você, tio Sasuke Mas você vai ser Eu tenho... Eu vejo potencial em você Tá vendo aquele razenga que você fez ali? Você não acreditava em você mesmo Você tá falando que aquele meu mini razenga... Razenga... Aconteceu aquilo ali? Aquele buraco? Sim, Boruto E por isso que eu saí correndo ontem Porque eu achei que eu era um fraco e... E fez aquele buraco? Tá... Daqui a pouco pode vir essa arada e um... Tá, seu pai não sabe ainda que eu tô te treinando, né? Não, meu pai ainda não Você vai contar pra ele ou eu conto? Não, ninguém vai contar! Ele pode ficar meio furioso Ah, mas... Ah, tô começando a gostar de você, tio Sasuke! Você é contra aquele velho! Hihihi! Não! Não! Não fala assim do seu pai! Você também não gosta dele, né? Hihihi! Ele pode ser até mais fraco que eu, mas ele ainda é meu amigo Pera... Meu pai é mais fraco que você? Lógico! Mas então por que ele é o Hokage e você não? Porque eu cuido... Eu sou o Hokage das sombras Eu cuido... Ele cuida da vila Eu cuido do que vem em volta da vila, entendeu? Ah... Então é como se você fosse tipo... O segundo mais forte, né? Não! Eu sou o primeiro, porque eu cuido de tudo do mundo! Hihihi! Hihihi! Não, não sai de nada! Para! Hihihi! Mas eu sou mais forte que o Naruto agora, né? É... Agora, né? Mas antes você não era! Era sim! Você não era tão mais forte do que ele! Tá, mas como eu era meio idiota, né? Ai! Ah! Ah! Vocês estão... O quê? Vocês estão... O quê? Ah! Ah! Que... Que é esse cara? Conseguiu ver direito! O quê que é isso que tá acontecendo aí? Quem tá aí atrás? Ai, meu Deus! Eles já viram a gente! Calma! Calma! Tio Sasuke, faz o seguinte! Eu enrolo ele e você prende os dois! Rápido! Rápido! Prende os dois lá! Eu consigo! Vai! Vai! Ah! Ah! Eu tô correndo! Você não vai me derrotar! Você não vai me derrotar! Ah! Eu tô mal de fogo! Ah! Ah! Isso cara é poderoso! Tio Sasuke! Vem! Aqui rápido! Eu tô prendendo eles aqui! Calma! Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Aqui! Eu não consigo ver muito ele! Por quê? Ele só solta uns negócios em mim! Que que é isso? Ah! Você tá me irritando! Ele é muito poderoso! Ele é forte! Ele é forte! Cuidado que ele pode apagar a gente em qualquer momento! Tio Safão, cuidado! Por que que ele é tão... Ele é transparente? Ele é resistente! Olha isso! Ele não deixou chegar perto dele! Eu não vou deixar vocês destruírem! Você tem que entender que isso é por um motivo melhor! A gente não dá valentos para o que a gente quer! A gente quer salvar a nossa família e a nossa vila! É isso mesmo! É isso mesmo! Você nunca vai ganhar da gente! Cadê do céu? Boruto! Boruto! Eu vou tentar usar o meu poder máximo, ok? Nele! Tio Safão, olha o que a gente tá fazendo na floresta, meu Deus do céu! Tá, usa, usa! Eu sei! Tá! Vem cá! Vai, Tio Saf! O que? Ele tá aqui, vivo ainda! Ele ainda tá aqui! O que? Como é isso? O que coisa é essa que ele joga? Tio Sasuke, vamos combinar o seu Rinne Sharingan com o meu cajado, rápido! Tá! Tá preparado? Eu vou usar... Rinne Sharingan... Corado! Será que... Meu Deus! Olha o que a gente fez na floresta, Tio Sasuke! Olha isso! Eu não temo... Não dá mais pra se preocupar com isso! Claro que dá, eu consigo! Você consegue? Eu consigo apagar isso! Você vai apagar? Eu vou! Eu não posso deixar a vila... A vila assim, Tio Sasuke! Olha isso! Olha o que a gente causou aqui! Você já imaginou o tanto que isso pode acontecer no futuro? Você lembra que você falou que cada arvorezinha pode... Pode importar no futuro? Vou fazer o que eu possa também! Pronto, já apagamos quase tudo! Ok! O que eu quero saber agora... É se aqueles dois estão bem! Eu acho que... Bom... Eles estão presos agora! Eles estão presos agora! Eles já viram a gente! É... Quando eu soltar eles dali, eles vão ficar com questões! Bom... Você tá pronto? Cuidado com as palavras, Tio Sasuke! Qualquer palavrinha pode significar muito! Seu... Quem... Quem é você? Por que esse cara parece tanto com você, Tio Sasuke? E por que esse cara aqui parece tanto comigo? Oi... 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 É... Eu sei que é difícil vocês assimilarem isso agora, mas... Digamos que esse daqui é o Sasuke do futuro... E eu sou... Você, garotinho, daqui a alguns anos... E por que que vocês estão aqui... Tio Sasuke é confiável! É... Pode confiar neles! Aconteceu alguma coisa... Ah... Você... Já sabe? Então você entende... Isso, né? Última cartada, né? Pra vocês ter o que fazer... Deve... Deve ter acontecido algo muito grave... Tio Sasuke, por que a voz desse cara tá cortando quando ele fala? Ele não consegue falar, parece... Eu acho que a gente tá muito perto um do outro, calma! Será? Calma! A gente pode... Eu posso tá desaparecendo! Não, 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 não encosta! Não encosta nele, calma! É... Sasuke e Boruto... Do passado... A gente tá aqui pra... Meio que salvar vocês, porque... Digamos que eu e o Tio Sasuke... Boruto! O que? O que foi que foi? Não! Não, Tio Sasuke! Que? Calma! Calma! Fica mais longe, fica mais longe! A gente não pode ficar tão perto deles... A gente não pode... Aqui tá bom, eu acho... Vocês conseguem me ouvir? Eu consigo! Contigo! Falha, logo! Bom, eu e o Tio Sasuke a gente fez uma coisa... Pra salvar a vila inteira... A gente... Fez uma pequena mudança na linha temporal, na linha do tempo... E... E... Ai, Tio Sasuke acaba de contar pra eles... Eu não vou conseguir... Eu preciso que vocês entendam que vai vir uma pessoa... Essa pessoa que a gente acabou de enfrentar... Tem um poder inimaginável... Que vocês não conseguiriam ganhar... Nem se juntassem... Mais de 100 Sasks, Borutos e Naruto aqui... Mas eu sou forte! Eu sou o ninja mais forte da minha escola já, ô... O copião do Tio Sasuke! Eu, copião? É, você é o copião do Tio Sasuke! Para de falar isso, para! Para de falar isso! O Tio Sasuke! Volta pra cá! Volta pra cá! Volta pra cá! Você esqueceu como eu era? Eu era um garoto mimado, você sabe disso! Você não... O que, Sasuke? Você sabe as consequências que você fez... É... A gente sabe, mas... A gente fez isso pra um bem maior... Então... Tio Sasuke... Você parece muito feliz, né? Eu? O que é acontecendo no futuro, Sasuke? O Tio... Eu não... Não posso dizer nada pra você... Sasuke! Bom... Tá! Tio Sasuke, agora... A gente deixa eles aqui... Ou... A gente... Leva eles... Ah, eu não sei... Eu tenho... Minha cabeça está confusa... O nosso plano é só proteger eles... Mas eu não sei... O que pode acontecer... Esse cara que está procurando a gente... Esse corretor do tempo... Ele vai vir atrás da gente... A gente consegue se virar... Mas ali... Sabe o que é o pior? O que? Você sabe que não existe só essa maneira de destruir, né? Bom... É, mas... Eu acho que eles ali são os principais... Ele não ia meio que arriscar toda a linha do tempo... Por causa da gente, Tio Sasuke... E se ele quiser apagar a gente da existência mesmo? Como se a gente não te fazesse parte da história? Bom... Mas o único que sabe da... Existência nossa mesmo... De tudo que a gente fez... É o desse tempo... Então se a gente levar aqueles dois com a gente... A gente... Tem uma chance maior, eu acho... É, mas ele não pode tocar nele... Nem chegar perto... Então o que a gente faz? Bom... Usa o seu Rinnegan neles... Você tem razão! Usa o seu Rinnegan... Deixa eles no limbo por enquanto... Do seu Rinnegan... E depois... É... Pessoa... É... Sasuke... Boruto... Ai, que foi... Copião do Tio Sasuke? Sasuke, eu... Você sabe o que eu vou fazer, né? Eu sei... O que vocês vão fazer? Eu espero que você entenda... Boruto... Ah! Ah! Você... Você quer que você fez com o Tio Sasuke? Rinnegan! Ah! Às vezes eu esqueço como eu era Tio Sasuke... De verdade... Tá... É... E agora a gente volta pra nossa época ou a gente fica por aqui mais um pouco? Bom... O que a gente tem que fazer é resolver agora os problemas e saber se... Nada de ruim vai acontecer, entendeu? Temos que checar se a gente não derrotou esse cara do tempo aqui... Ou ele pode voltar a qualquer hora que ele quiser... Tá, então vamos checar então Tio Sasuke... Bom...